Nos últimos 10 anos, mais de 5 mil pessoas desapareceram no Estado. Plenário aprova equiparação salarial para servidores que exerçam as mesmas funções na Faietec. E aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros de 2002, podem ser convocados para o curso de formação. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Os números assustam, preocupam e continuam tirando a paz de famílias. Segundo o Instituto de Segurança Pública, nos últimos 10 anos, 5.181 pessoas desapareceram no Estado do Rio. As informações foram divulgadas em audiência pública aqui na Lerge. Só entre os meses de janeiro e abril desse ano, o número chegou a 1.777 vítimas, 38% maior do que no mesmo período do ano passado. A maioria dos casos aconteceu na Zona Oeste da capital e cidades da Baixada Fluminense. O objetivo de mais uma audiência da Comissão Especial, que é presidida pelo deputado Daniel Librelon, foi discutir, encontrar soluções e ajudar na criação de políticas públicas. Representantes de secretarias municipais e órgãos ligados ao tema elogiaram, mas também criticaram iniciativas sobre a prevenção e o combate ao desaparecimento. Na visão do presidente da comissão, é fundamental a integração no trabalho entre os 92 municípios do Estado. O relatório final da comissão já começa a ganhar forma, depois dessa quarta audiência. O não a ele se comunicar dificulta muito no desenvolvimento do trabalho de políticas públicas e até mesmo desses núcleos. A própria Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos se colocou à disposição em ampliar núcleos dentro dos municípios para diminuir essa estatística e fazer com que venha ampliar mais a prevenção sobre o tema. Os temas estão sendo muito bem elaborados e realmente eu acho que vai sair um resultado muito, muito, mas muito mesmo enriquecedor para a política de desaparecidos. Aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros de 2002, podem ser convocados para o curso de formação. Acompanhe as votações do plenário com o repórter Rafael Dias. Nesta quarta-feira, os parlamentares iniciaram a ordem no dia discutindo o projeto do deputado Anderson Moraes, que quer alterar a lei que criou o Plano de Cargos e Salários da FAETEC. O parlamentar acrescenta artigo para garantir a equiparação salarial para funcionários que exerçam funções idênticas na instituição. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Existe uma função dentro da FAETEC que são os instrutores. E os instrutores hoje, eles trabalham da mesma forma como os professores. Eles exercem a mesma atividade que os professores. Existe uma disparidade no salário e hoje a Assembleia Legislativa, através de um projeto de lei do nosso gabinete, ela reparou essa disparidade e, inclusive, tratando assim dos cargos dos funcionários, dos concursados que não estão em atividade mais. A recondução de Murilo Provençano dos Reis Leal para exercer mandato de quatro anos como conselheiro da AGETRANSP, a Agência Reguladora de Serviços Públicos concedidos de transportes aquaviários, ferroviários, metroviários e de rodovias do Estado, foi aprovada em votação nominal, com 39 votos favoráveis e 11 abstenções. O grande desafio da Agência Reguladora nos próximos quatro anos é deixar de ter uma atitude mais reativa e passar uma atitude proativa. Hoje a agência, dentro das suas dificuldades e limitações administrativas, ela não está conseguindo reagir no momento correto que a sociedade precisa. E a gente tem que virar esse jogo e esse é o nosso desafio nos próximos quatro anos. O projeto, que declara a Rádio Nacional como patrimônio histórico e cultural e material do Estado, foi aprovado e segue para análise do governador. A proposta é assinada pelos deputados Valdeque Carneiro e Mônica Francisco. A Rádio Nacional, lembrando, já que a gente está aqui no Rio de Janeiro, ela cobre o carnaval da Intendente Magalhães, ela cobre as escolas que estão nos grupos de acesso, nos grupos mais basilares. Ela mostra, por exemplo, a diversidade para todo o Estado do Rio de Janeiro, para quem está no interior. Então, é fundamental uma comunicação que chegue a todos os cantos do Brasil, que privilegie as diferenças, privilegie a cultura regional. Então, é isso que a Rádio Nacional faz. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser guardada, ela precisa ser vista como patrimônio do povo brasileiro. Ela não é de governo, ela é do povo brasileiro. Já o deputado Marcos Miller quer que o Estado convoque os aprovados no concurso para o Corpo de Bombeiros, realizado em 2002, para tomar posse e iniciar o curso de formação, de acordo com as vagas disponíveis na corporação. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Muitos se prepararam, noite e dia, para prestar o concurso. Muitos chegaram a efetuar o curso de bombeiro e tiveram seus direitos aí, privados, seus direitos. Somos de mulheres que querem apenas trabalhar. Deram um grande exemplo quando agora da catástrofe, lamentavelmente, de Petrópolis. Eles, por conta própria, foram lá e mostraram a sua capacidade. Muitos, apesar do passar do tempo, da ordem cronológica, até aumentaram a sua capacidade de conhecimento técnico em relação ao segmento profissional. Basta, na minha opinião, atualizar os exames de saúde. De novo, ver a ficha de descendente de cada um. Todo o trâmite que é exigido durante o certame, durante o concurso, para convocar eles o mais rápido possível. Lojas que comercializam telefones celulares, acessórios e eletrônicos similares podem ser obrigadas a fixar em cartazes de aviso sobre os riscos causados pelo uso excessivo dos aparelhos por crianças. A proposta tem o objetivo de alertar os pais sobre a importância de hábitos saudáveis para a saúde infantil. O texto, que é assinado pelo deputado Rodrigo Bacelar, recebeu três emendas e retornou para análise das comissões. O Estado do Rio pode ter um programa de atendimento integral à saúde da pessoa surda, que deverá ser implementado nas unidades de saúde públicas e privadas. Os locais deverão dispor de intérpretes de Libras para auxiliar nos atendimentos, além de capacitar os profissionais da saúde na linguagem de sinais. As instituições que não cumprirem as normas poderão ser multadas. O texto assinado pela deputada enfermeira Regiane segue para análise do governador. É fundamental que a gente treine pessoas para esse atendimento. Você não precisa contratar uma pessoa especificamente para esse caso, para esperar chegar uma pessoa surda na unidade de saúde. Você pode muito bem pegar um profissional, um administrativo, um profissional da área da saúde e fazer esse treinamento específico para que, quando essas pessoas chegarem, adentrarem na unidade, ela possa ser solicitada o profissional. E, obviamente, esse profissional deve ser qualificado e remunerado. Já a deputada Alana Passos apresentou proposta para criar um relatório anual de estatísticas relacionadas à análise criminal voltada ao turismo no Estado do Rio. O relatório, segundo o texto, deverá ser elaborado pelo Instituto de Segurança Pública e terá como base os registros de ocorrência das forças de segurança. O texto recebeu sete emendas e retornou para análise das comissões. O deputado Márcio Canella quer que operadoras de telefonia e concessionárias de transporte público disponibilizem aos usuários de telefone celular o pleno funcionamento dos aparelhos, dentro das composições e estações de embarque. As empresas de telefonia móvel deverão viabilizar esse direito por meio da instalação de repetidores de sinais nas passagens subterrâneas e dentro dos trens e vagões de metrô. O texto também proíbe a cobrança de taxas extras pela prestação do serviço. A matéria recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. Nesta quinta-feira, a Comissão de Educação da LERJ vai até a Universidade Federal do Rio de Janeiro para discutir o passe livre dos estudantes. O encontro será às 10 horas da manhã no Auditório Hélio Fraga, no prédio do Centro de Ciências da Saúde, na cidade universitária. A gente tem sido procurado por muitos estudantes das universidades para dificuldade de se manter nas universidades pelo valor do transporte. Acontece que a gente tem nas universidades públicas a oferta de um número de vagas, mais ou menos 40 por turma, e 25, 20 terminam, muitas vezes, porque não conseguem se manter pelos custos de ser um estudante universitário. Por isso a gente entende que não basta garantir o acesso à universidade, é preciso garantir condições de permanência. E um dos aspectos para condições de permanência é o direito ao transporte para que o estudante possa cursar a universidade. Num país com as nossas desigualdades, é muito importante o aluno poder ter condições de permanecer na universidade. Já as comissões de tributação e legislação constitucional se reúnem às 11h30 para discutir o projeto de lei complementar 63 de 2022, que altera a lei que regulamentou o Fundo Soberano do Estado. Este projeto veio à pauta, recebeu mais de uma dezena de emendas, e o próprio presidente, deputado André Celiano, solicitou que fizesse uma audiência pública, chamando representantes da sociedade e também o Poder Executivo, principalmente Secretaria de Fazenda, Planejamento, Casa Civil, exatamente para discutir sobre o projeto das emendas, para que se tenha até a possibilidade de ter um substitutivo que avance mais ainda. O ônibus do consumidor atende essa semana em Itaguaí. Veja o local e os horários. O serviço vai ficar disponível nos dias 3 e 4 de junho, na sexta de 9 da manhã e 5 da tarde, e no sábado de 9 da manhã às 3 da tarde, no Calçadão de Itaguaí, no centro. O Jornal da Lerge fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pelas redes sociais e no nosso site. Uma boa noite para você e até amanhã. TV Lerge, o canal do povo. O Jornal da Lerge, o canal do povo. O Jornal da Lerge, o canal do povo. Legenda Adriana Zanotto